O encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump foi um dos destaques da cimeira do G20 em Osaka e o fantasma da interferência russa nas eleições norte-americanas não ensombrou o momento. Antes, pelo contrário, Donald Trump não desperdiçou a ocasião para, em jeito de brincadeira, avisar Putin para não o fazer. O presidente russo admitiu recentemente que as relações entre Moscou e Washington estavam cada vez piores, mas para Trump são amigos, como sempre. Temos muitas coisas para discutir, a relação comercial, o desarmamento, um pouco de proteccionismo, talvez de uma forma positiva. Vamos discutir muitas coisas diferentes, temos uma excelente relação e estamos entusiasmados por passar algum tempo juntos, vão ser daqui muitas coisas positivas. O certo é que os dois países continuam de costas voltadas em vários pontos-chave da geopolítica atual, desde a Síria ao Irã, passando pela Coreia do Norte, e não é um aperto de mão em frente às câmaras que vai mudar a situação. Quem se entende às mil maravilhas com Donald Trump é Jair Bolsonaro. Os dois chefes de Estado também se encontraram em Osaka, com o norte-americano a aproveitar para elogiar a reforma econômica do brasileiro. Trump voltou a prometer uma visita ao Brasil, mas uma vez mais, sem apontar datas. Obrigado. Obrigado. Amém.